Bem, fala galera, que foi o mais um vídeo pra vocês E esse aqui vai ser um review muito legal do Thanos que eu tava procurando sem armadura Eu já trouxe o vídeo dele no canal junto com o Groot que eu vou deixar na descrição Dele, quer dizer, sem armadura no caso Esse daqui eu vou fazer com armadura Que o que eu fiz na real é do Guardians of the Galaxy, não é armadura tipo canon dele Que ele só usou quando tava sentado no trono, ele saiu e já pegou outra armadura Que é de uma coleção bem legal, tá? Eu vou tirar ele aqui da caixa e mostrar só a embalagem, beleza? Vamos começar aqui É uma embalagem toda preta que é bem bonita A gente tem 2019 aqui, Thanos, cara, eu tô achando muito maneiro Tipo, eu acho, cara, perfeito esse negócio que eles botam de, tipo, personagem Porque a maioria dessas embalagens falam-se, tipo, Avengers Um monte, tipo, Batman, o Ben 10, sei lá, Buzz Lightyear E é tudo igual Aí esse aqui não, pá, o Thanos, aí tem Union Legends Thanos, item Hero, que é aquela coleção de 30 cm Na cabeça do Thanos Marvel Legends aqui Ele dos quadrinhos, né? E aqui atrás temos, cara, achei maneiro Aquele que eles tem que botar H-Mora, Capitão Mega, Guerra Negra, Viva Negra, Peter Cree, Groot, Rocket Aqui, cara, eu adoro o Bench de Cumberbatch Eu gosto dele, foi bom Achei ele um cara muito bacana Temos um Iron Man aqui E o Thanos, cara Tipo, muito maneiro, cara Esse daqui, tipo, Thanos assim de lado E tal, ponto Aí aqui, né, Guerra Infinita E eu vou trazer a figura rapidinho Bem, já voltei aqui a figura Já viram que eu adiantei uma coisa aqui Que é mostrando a figura antiga que saiu Cara, essa figura do Thanos Eu achei muito legal ela No momento que ela saiu, eu digo, caraca, eu tenho que ter essa figura Tipo, muito As duas, no caso, eu fiz isso Não tem aquele problema do Tipo, ah Quanto mais pior é mais caro De pagar, e você sabe que eu tenho que ter assunto nisso? Por quê? Vocês devem estar se perguntando Tá, o Thanos realmente Se botasse ele igual, tipo, Marvel Legends, deve ter uns 20cm Ia ser mais caro pra gastar Obviamente, não temos dúvidas disso Mas o Spider-Man, que eu mostrei Tipo, no vídeo passado, ele é maior que o Thanos Tá ligado? Ele tem, tipo, 17cm Pô, se ele que é menor Por que vocês não fizeram ele com 15? Por quê? Eles botam com padrão Os bonecos não podem passar de 17cm Né? Igual o Rocket Tem um Rocket muito legal da coleção pirata Desses bonecos aqui Mas ele é, tipo, assim, tá ligado? Ele é muito grande Pra um boneco pirata Então, tá, vamos começar Eu já botei a comparação aqui de tamanho, né? Não esquece de falar 16cm é o tamanho deles Que é aquele problema, né? Básico aqui Ele tem a caloração misturinha aqui Mas, né? Faz parte O Marvel Legends também é assim E vamos mostrar o nosso garotão aqui Nossa, ele tá com uma cara muito bizarra Isso que é engraçado Porque ele sempre pintou errado, né? Porque o Thanos, pra quem não se lembra Ele, um negócio legal dele que eu gosto Que ele, a cor do olho dele é ao contrário Da cor do normal Tipo, em vez de ser Como a gente vai falar É, branco Com preto Que seria o normal A cor do olho de uma pessoa Como não ser branco com preto? Entendeu o que eu quis dizer, né, meu amigo? Igual Ah, mais fácil de comparar, né? Olha a diferença Desse Thanos aqui E desse Thanos aqui Eles inverteram a cor, tá? Fizeram um munizaltão Aí tem um aqui, né? Cabecinha O pininho aqui Muito engraçado isso aqui Cara, eu sempre, agora O Thanos eu levava ele a sério Até o O endgame Depois de ver esse Thanos aqui, né? Shrek Sem mentira Quando começou a vendas Eu vi ele pontuando o atleta Meu Deus do céu É sério, meu Deus do céu E ele colhendo lá E fazendo a sopinha dele Ô Top Só isso que eu faço dizer Não, pensei Quando eu botei ele Só pra começar A música do Shrek aqui Vai vir a Fiona O burro O pântano Eu jurava que ia acontecer isso Tá, né? Temos Vamos mostrar Os detalhes dele aqui Temos a Manopla Cara, a Manopla Tá bem legal Não tem muita Detalhe aqui De velhice Ou as joias, né? É uma figura bem Que que a gente pode falar? Barata Como assim? Ela é Cara, 99% plástico Ué Mas todas elas não são assim Não Ó, esses tantos aqui A única parte de plástico dele É o tronco aqui E as pernas O resto Tudo isso daqui É borracha No nosso caso É melhor plástico Por quê? Porque a tinta acrílica É melhor pra pintar plástico Obviamente Sem falar que é um O verniz Ele pega muito melhor No plástico Do que na borracha A borracha fica grudendo Dependendo do verniz Que tu usa Entendeu? Então tipo aqui ó Plástico 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 Esse aqui é plástico Mas aqui não é plástico Mas só esse aqui de baixo Tá, vamo lá Articulação Cabeça 360 Braço Também Opa No vento aqui Bem legalzinho A articulação dele, né? Mesma coisa No outro braço Cara, olha que maneiro Ou talvez corte A manopla dele, né? Torta Pra fazer ele com a mão assim Tipo pra frente Tipo Eu sou inovitável Não vou fazer a mão instalando Porque, né? Seria um Pô Muito trabalho Pra pouca coisa Com essa cara de bunda dele aqui Não ia ficar tão legal Mas bem ó Só ele Imagina ele com uma pose assim Com a mão pra frente Já ia ficar legal Né? Aí temos o sortezinho dele aqui, né? Que é Plástico também Acho que eu vou cortar E botar outro material aqui Dependendo A perna dele vai pra frente E ela vai aqui ó Fica bem legal Esse stand-up aqui No caso Eu até pensei em cortar E aumentar ele de tamanho Mas eu não vou fazer isso É uma dica É muito mais fácil Falando de sério É muito mais fácil Do que comprar um Thanos Compra o de 30 cm Do Titan Heroes E diminui ele Por quê? Porque o Thanos Do Marvel Legends Se não me engano Tinha uns 25 20 cm Então é muito mais fácil Botar um boneco de 30 Pra 20 Do que um boneco de 16 Quer dizer Ao contrário Mas Não é minha opinião Sério É melhor É o problema Mas várias situações Que tem menos Mas Esse aqui também Não tem muita coisa Foi esse vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Aqui Foi muito legal De De fazer esse vídeo Aqui Realmente Muito bacana Tá ligado? E espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Apoie aí Porque não é fácil Boneco Abri minha casa Bati na porta E tinha um Show de tigraça Ou da cegonha Coisa do tipo Porque gasta dinheiro Comprar boneco Qualquer coisa É difícil É difícil Cara Tem um canal De Review Então Espero que vocês tenham gostado Vou deixar as fotos aí E se inscreva no canal Fui E se inscreva no canal